Agora vamos para os pênaltis. Vale vaga na fase de grupos que vai apontar o campeão do estado sub-11. O Grêmio já se posiciona para ir para o meio de campo. Os dois capitães de Grêmio e Racing, o cabeludinho da camisa 10 e o camisa 5, já combinaram os últimos detalhes. Vai ser cobrado tudo desse lado na sombra. Já está na hora da torcida do Grêmio da Série Mica Silva se manifestar. Vai começar os pênaltis. Todo o time do Grêmio de joelho no meio do campo. Todo o time do Grêmio de joelho no meio de campo. Foi assim que eles ganharam, eliminaram a Fundação Mateus no jogo passado. Vai chegando para o meio de campo. O time do Racing também. Os dois goleiros se posicionando. O goleiro do Cerâmica Silva reza. Faz a sua prece. O goleiro do Racing, que entrou no segundo tempo, recebe as últimas instruções do treinador. E o Grêmio vai abrir a série. 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 Cadê a torcida do Grêmio, meu povo? Cadê a torcida da menina que está ali no cantinho? O Grêmio vai abrir a série. Cadê a torcida do Grêmio? Cadê a torcida do Grêmio e dos meninos ali? O Grêmio vai abrir a série É o número 10 É o número 10 contra o goleiro E ele atrave o goleiro e o gol Bola na maca penal Vou autorizar o árbitro É só apenas 3 cobranças Para lembrar, só apenas 3 cobranças Autorizado, correu E é gol Do Grêmio Independente da cerâmica Cacinho faz 1 a 0 Agora quem vai cobrar A torcida agora vai resolver se manifestar Agora quem vai defender é o goleiro A torcida do Grêmio se manifestar Gol número 10 do Grêmio Agora é o 10 Agora é o 10 Do Racim É jogo com conflito de libertadores Vai cobrar o 10 O menino das bolas paradas Que pouco produziu Vai autorizar o árbitro É o 10 contra o goleiro do Grêmio É ele atrave o goleiro e o gol Autorizado o 10 Correu É gol do Racim Bola no lado do goleiro No outro não saiu nem na foto Vai cumprimentar o goleiro O seu goleiro O jogador de número 10 1 a 1 Iago na 9 Vai cobrar Iago na 9 Vai cobrar Iago na 9 Se aproxima para ajeitar a bola e cobrar o pênalti Vai cobrar Iago na 9 O Iago é aquele que fez o segundo gol contra o Fundação Mateus no jogo passado Iago na 9 Ajeita a bola Beija a bola Dá um beijo na bola Bola na marca penal Vai autorizar o árbitro Vai de pé na esquerda também É Iago contra o goleiro O juiz mandou novamente ajeitar a bola Manda novamente ajeitar a bola Bola na marca O juiz vai se posicionar Iago na cobrança Autorizado Lá vai Iago É com paradinha Pegou o goleiro do Racim Defendeu o goleiro do Racim Ele telegrafou o canto Ele telegrafou o canto para o goleiro Telegrafou o canto Bateu muito mal Iago Agora o goleiro vai ter que virar herói o goleiro do Grêmio Vai o lateral direito de número 2 Do Racim O lateral direito de número 2 Vai cobrar Tem um profeta aqui atrás de mim Que sabia que o jogador do Grêmio ia perder Tem um profeta aqui atrás de mim Que disse que o atacante do Grêmio ia perder E perdeu Agora estou dizendo que ele vai isolar a bola Vai isolar Lá vai o número 2 Autorizado 2 Bateu Iago Do Racim O goleiro ficou plantado no centro do gol Não pode perder o time do Grêmio Não pode perder esse pênalti Se perder, acaba Vai se aproximando o jogador do Grêmio Para acabar o terceiro pênalti Não pode perder Se perder, acaba Se fizer, está vivo no jogo Jogador com a camisa Jogador com a camisa de número Qual é o número dele? Vai autorizar Não pode perder Se perder, acaba Autorizado o jogador do Grêmio Lá vai Correu, bateu Iago Do Grêmio O goleiro cai no canto certo Mas a bola vai no fundo do babante Não é o número do jogador Jogador de número Número 5 É o capitão do time É o número 5 É o capitão do time Se fizer, acaba É o número 9 Se fizer, acaba Está na hora do goleiro do Grêmio pegar A torcida grita o número do Pedro Grita o número do Pedro Vai autorizar o árbitro É o número 9 Autorizado Se perder, tem alternado Autorizado Vai devagarzinho Bateu Pega o goleiro do Grêmio A bola ainda bate na trave Depois Segue vivo no jogo Grêmio Segue vivo no jogo Grêmio O Grêmio está vivo no jogo Grêmio que vai tomar a frente Agora o Grêmio tenta tomar a frente do pra cá Autorizado do Grêmio Bateu Na trave E bateu na cabeça do goleiro E sai pra fora Bateu bem Bateu alto Mas bate na trave Agora se fizer, acaba Está na hora do goleiro do Grêmio Trabalhar de novo A torcida do Racing anima seu time Vai acabar o número 7 do Racing Se fizer, acaba Se fizer, acaba É o 7 contra o Pedro Pedro já pegou o pênalti Vai tentar virar herói de novo Foi com essa atimanha Bem aí que o goleiro pegou o primeiro pênalti Que salvou a derrota Vai ter que salvar de novo Lá vai o 7 Autorizado Se fizer, acaba Pedro é o treinador Bateu e o gol Acabou Classificando o time do Racing Eles têm a força É vaiado pela torcida do Grêmio Faz a festa a torcida do Racing Silencia a torcida do Grêmio Silencia a torcida do Grêmio O Grêmio está de parabéns Racing passa para a fase de grupos É a terceira fase A quarta fase nunca A terceira fase Vai comemorar com a sua torcida Grêmio eliminado ali no fundo A torcida do Grêmio aplaude A iniciativa dos jogadores Jogaram com o Elohim Jogaram com o Bravura A torcida do Racing Mostra a sua camisa para a torcida do Grêmio Está de parabéns O fotógrafo tira fotos dos jogadores Mas estão de parabéns A torcida do Racing E o time também que ganhou Ganhou um dos pênaltis A paz era zero Agora vamos para o segundo jogo E vão cumprimentar o jogador do Grêmio Vão cumprimentar o jogador do Grêmio Cumprimentam por um É isso É esportividade Isso É esportividade Jogadores do Racing Cumprimentam Os jogadores do Grêmio Apesar da derrota Apesar da derrota do Grêmio Os jogadores do Racing Vão cumprimentar os adversários Esse é que é o certo O número 10 chega Chega o 17 Chega o 11 Todo mundo vai se cumprimentar Todo mundo se cumprimenta São esportistas Quem sabe Futuros jogadores de seleção brasileira Futuramente serão profissionais Está certo É isso que eles tem que fazer Jogaram na bola O fino da bola Se cumprimentam Se abraçam Está certo Grêmio eliminado Racing classificado Daqui a pouco tem 11 de junho Contra O forte time do Promorá E está ali Todo mundo se cumprimentaram E vamos para o segundo jogo Racing de amarelo Classificado